Na cidade de Dimanhuaçu, dois homens, um de 21 e outro de 41 anos, foram presos pela suspeita de participação em crime contra o patrimônio. Os militares foram acionados na região central da cidade, onde um homem estava pendurado em um prédio realizando as pichações. Os policiais foram até o local, mas ele conseguiu fugir. Mas depois ele e outro homem foram presos, assim também apreendido um veículo, que foi utilizado pela dupla. Além do carro, foram apreendidos recipientes de tinta, spray, cordas e produtos inflamáveis. Os dois são da capital mineira e foram encaminhados à delegacia de polícia civil.